Tchau, 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 t Ai, eu também! E eu gosto de sorrir pequenininho, assim, ó. Eu gosto de sorrir, assim, tipo, naturalmente. Naturalmente. Eu gosto assim. Caramba! Nossa! Caramboletas! Essa coisa de sorrir me lembrou de uma música. Daquele moço que tinha um chapéu na cabeça. Eu? Não, outro, outro, outro também. Eu lembro, eu lembro, gente, eu lembro. É aquele, como chama? Boiminha. Boiminha. Não, não, não. Não, não, não. O que usa Kipá? Kipá? Kipás! 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 É uma música prontesa! Ei, ei, pessoal! Vocês estão falando do Angenor Pereira! Desculpa? Oi? Do Cartola! Ah! Eu sabia o tempo todo! Eu sabia o tempo todo! A sorrir eu pretendo levar a vida. Pois chorando eu vi a mocidade perdida. A sorrir eu pretendo levar a vida. Foi chorando eu vi a mocidade perdida. A linda tempestade de cá. Churra! 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 O sol nascerá. Quis chorando eu pretendo levar a vida. A vida foi chorando, eu vi a mocidade, pedida a sorrir, a sorrir, eu pretendo levar a vida. A vida foi chorando, eu vi a mocidade, pedida a sorrir, a sorrir, a sorrir, a sorrir, a sorrir, a sorrir. Abraçou! Adoro! Ele é pretendo! Tá combinado!